Notícias do Portal com o Vernão Presley. Olá, seguidores! De volta a mais um Trabalho do Portal, aqui direto da redação com você, com o Vernão Presley, trazendo desta vez mais informações sobre a Covid-19. Você sabe que a gente ainda vive a pandemia, que estava quase virando uma endemia. A gente ia conviver com isso por muito tempo, igualmente a gente convive com a gripe, toma vacina anualmente. Enfim, infelizmente, surgiu mais uma variante e que está causando preocupação em todo o mundo. A China, por exemplo, já isolou mais de 17 milhões de pessoas justamente para conter o avanço dessa nova variante, algo que não é novidade, porque a gente sabe que a Covid sofre mutações, o coronavírus realmente continua circulando, só que com as vacinas, graças a Deus, a gente conseguiu dar uma freada em tudo de ruim que estava acontecendo no Brasil. Mas a novidade, minha gente, para você que ainda não conhecia ainda, Delta Crohn, é isso mesmo. Olha, essa nova variante está circulando por aí e está preocupando a todas as autoridades, tá? O Ministério da Saúde do Brasil confirmou nesta terça-feira, dia 15 do 3, os dois primeiros casos de Covid no país, causados pela variante chamada Delta Crohn. Numa conversa com jornalistas, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou essa nova versão do coronavírus que foi detectada em um paciente do Pará e em um outro do Amapá. Essa é uma variante de importância que requer monitoramento, e isso momentaneamente porque não se sabe realmente aquilo que pode acontecer por conta dela. E as variantes são classificadas como variantes de importância e de preocupação, e as autoridades sanitárias estão aqui para, diante dessas situações, tranquilizar a população brasileira, disse Queiroga. Embora seja utilizada em reportagens e postagens de redes sociais, o nome Delta Crohn não é adotado oficialmente pelas instituições de saúde. Por ora, a designação utilizada em estudos e publicações especializadas para essa nova linhagem é a AY.4 barra BA.1. Minha gente, realmente nós não estamos livres do coronavírus, não estamos livres dessa Covid-19, mas graças a Deus já temos o imunizante. Então, é muito importante você procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa, o posto que está exclusivo para essa vacinação, para que então a gente possa, de todas as formas, evitar que mais essa mutação seja como aquela que matou milhares lá em Manaus, a minha terra natal, que matou outras milhares aqui no Rio de Janeiro. E olha, minha gente, nós precisamos de todas as formas fazer uma barreira sanitária, diria eu, ou barreira humana, contra o avanço dessa Delta Crohn. Lembrando que esse é o nome fictício que foi aí colocado para ficar popular entre as pessoas. Haja vista que todas as autoridades já estão fazendo o monitoramento dessa nova variante que está circulando, uma no Pará e outra no Amapá, a gente espera, sinceramente, que essas variantes sejam contidas, que não se alastrem pelo Brasil e que, de acordo com a última variante, que atacou cabeça e pescoço, não avance para os pulmões. E assim, a gente não volte a sofrer tudo que a gente viveu em 2020 e, principalmente, em 2021, que foram os piores anos, vou citar Manaus, com a falta do oxigênio, por exemplo, porque mesmo que as pessoas estivessem com oxigênio, entubadas ou não, essas pessoas, infelizmente, não resistiram por conta da Covid, tá? Então, permanece ainda os protocolos de segurança, vale o distanciamento social, o uso do álcool em gel, o uso da máscara é muito importante. Olha, a minha é novinha, eu tenho várias máscaras dessa, também o meu álcool em gel está aqui, vocês não conseguem enxergar. Eu evito o máximo que posso, porque eu não quero pegar novamente essa Covid-19, porque, para quem não sabe ainda, eu sou um sobrevivente. Eu também já estive por sete dias numa UTI, graças a Deus não fui entubado, voltei para a enfermaria, fiquei mais dois dias e, com isso, claro, fui um sobrevivente da Covid, que hoje fala aqui para vocês. Então, com todo o cuidado do mundo e preocupação muito pertinentes, vale a pena eu, você e todos nós, junto com as autoridades, fazermos a nossa parte, que é isolar para que essa nova Delta Cron, como está sendo conhecida a nova variante, não avance e, dessa forma, a gente não tenha muitas perdas. Vai ficando por aqui mais um Trabalho do Portal com o Vernon Presley, direto da redação. Obrigado pela companhia, sintam-se abraçados, até o próximo encontro, se Deus quiser, aqui na programação do Portal. Tchau, tchau. Notícias do Portal com o Vernon Presley.